E não é só no Brasil que tem carnaval não, os argentinos também estão organizando quatro dias de festa na Avenida Costaneira Eduardo Arabal, entre os rios Iguaçu e Paraná. É a 18ª edição do Carnaval Cataratas Maravilha do Mundo, que vai ter apresentações de blocos locais e também convidados, além de shows artísticos. A programação completa você encontra na nossa fanpage no Facebook, é só procurar por facebook.com.br UDC Notícias TV. Falamos muito aqui em festa, em diversão, mas também é importante lembrar para quem vai sair de casa nesse feriado que é necessário tomar alguns cuidados para não se surpreender quando voltar para casa. Com o feriado ficamos empolgados com as atividades que desejamos fazer, mas quem vai se ausentar e deixar a casa sozinha, fique alerta para cuidados básicos e preventivos contra os furtos. O que acontece? A segurança é a partir do próprio proprietário do imóvel. Nós é que temos que fazer a nossa segurança. A gente não pode, por exemplo, sair para uma viagem e deixar o imóvel à vontade ou depender da segurança pública. A segurança pública está aí, está para apoiar, mas a gente não pode deixar 100% por conta deles, porque é impossível que eles façam a vistoria próximo a cada imóvel que esteja desocupado. Então a segurança tem que partir do princípio da conscientização do próprio morador. Então o seguinte, ele tem que sair de casa, tem os que tem cerca elétrica, tem alarme, não custa, se puder deixar uma pessoa cuidando, uma pessoa conhecida de confiança, ou avisar o vizinho que ele está viajando, deixar contato de telefone com o vizinho que é o parente mais próximo, no caso ele tem um acontecimento que ele possa ser contratado. Então mais ou menos seria essa visão de segurança. E você que é de Foz ou está a passeio na cidade, já decidiu a sua programação para este feriado? A nossa equipe tem a programação completa e nos traz os preparativos para a festa de carnaval aqui na Terra das Cataratas. A festa está sendo preparada e a ansiedade é grande para quem deseja festejar a maior festa popular do mundo. Com essa mudança do carnaval aqui para o Charrua, como aqui oferece mais conforto até mesmo na questão do estacionamento, a gente tem uma expectativa muito grande que o povo da região aqui, próximo, venha para cá, para o Charrua. Acompanhando a temperatura aí, né, vendo aí, então a gente sabe que o carnaval vai ser pouca chuva, né, esse ano. Então, apesar disso que a gente fez essa arena coberta, já esperando em caso de chuva o folião tivesse um abrigo, né. O carnaval da saudade, o que o pessoal pode esperar, o que vai ter de especial aí para quem vai pular o carnaval lá na Marechal? Então, na Marechal tem o concurso de fantasia infantil e infantil juvenil. E todo ano isso daí é um sucesso, né, então esse ano também vai ser realizado. E a gente está melhorando a parte de sonorização da Marechal, deixando um som bem legal para que o folião possa fazer a folia dentro do entorno da Marechal. Pois é, então a folia está garantida, estrutura, som e iluminação. Veja agora a programação completa para esses quatro dias de festa. A programação para o carnaval no CTG Charrua é a seguinte. No sábado, dia 6, às 18h, concurso Meninas Veneno. Às 20h, Estela Rodrigues e Banda. Às 21h30, desfile dos blocos. A Fochef, o Milaiô, os pinguins, Boco, o Pierrot e nós trupica, mas não cai. Às 22h, escolha da rainha do carnaval. Às 23h, banda Bel Baiano. E à 1h da manhã, banda Bandalheira. No domingo, dia 7h, às 21h, desfile Bloco Liesf, Liga das Escolas de Samba. Às 22h, desfile Bloco Comparça Paraná Verde Ouro, Del Paraguai. Às 23h, Douglas Rodrigues e Show Micareta Sertaneja. À 1h da manhã, banda Mistura de Cores. Na segunda-feira, dia 8h, às 21h, desfile Bloco Camisa 12. Às 22h, desfile do Bloco Comparça Império CDE. Às 23h, banda Muvuca do Samba. E à 1h da manhã, banda Inspira Samba. Na terça-feira, dia 9h, às 18h, a Cândia do Galo Inácio. Às 20h, banda The Moment Show. Às 21h, desfile dos blocos carnavalescos. Às 22h, banda The Moment Show. E à meia-noite, banda Demorou Foz. Já o Carnaval da Saudade, na Rua Marechal Deodoro, segue assim. No domingo, dia 7h, às 15h30, Luana Costa e banda. Às 18h, concurso Fantasia Infantil e Infanto Juvenil. Às 19h, desfile dos blocos. A Fochefum Milaiô, Os Pinguins, Bloco do Pierrot e Nostrupica Mas Não Cai. Às 19h30, Fernando Craviola e banda. Na terça-feira, às 16h, Luana Costa e Fernando Craviola e banda. Às 19h, desfile dos blocos. A Fochefum Milaiô, Os Pinguins, Bloco do Pierrot e Nostrupica Mas Não Cai. E às 19h30, Fernando Craviola e banda. Tá dado o recado, agora é só escolher o que você prefere fazer no feriadão, né? O DC Notícias está terminando. Muito obrigado pela sua companhia. Um bom fim de semana e aproveite o feriado. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri